Bolsonaro em live explosiva. Mais uma vez, o presidente Bolsonaro humilha toda a esquerda. Eles ficam sem pé e sem cabeça, porque o presidente fez uma super live que bateu todos os recordes e logo depois ele fez mais uma live que bateu todos os recordes. Se nós contássemos todas as pessoas que assistiram todas as lives do Lula, desde quando o Lula saiu da cadeia até hoje, não chegaria a metade das visualizações do presidente Bolsonaro. Basicamente isso. Então nós iremos fazer um resumo dessa live explosiva, para que você possa compartilhar com seu amigo, para que você possa analisar tudo que o presidente Bolsonaro falou. Ele explicou sobre essa questão da BIM Paralelo, ele fez uma revelação incrível sobre a situação do filho dele. Olha que o Adélio esteve próximo de uma coisa muito séria que nós temos que analisar. E ele falou de várias coisas. Ele deu exemplos no dia 8, ele simplesmente deu um checkmate na questão do dia 8. Então a gente precisa analisar tudo isso. Eu botei alguns pedaços importantíssimos dessa live, que ele deveria depois, de repente, ser cortado e compartilhado com toda a população brasileira. Eu sei que muitos de vocês tiveram a chance de assistir o vídeo todo. Agora vamos assistir os melhores momentos e analisá-los, para que a gente entenda. Quem é que está aqui e você conseguiu assistir toda a live do presidente? Bota eu. Muitos de vocês estavam trabalhando, oito não puderam assistir, outros assistiram só um pedaço. Agora você tem como assistir detalhadamente e analisando. Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E lembrando a você que nossa live de 15 horas é no outro canal, e lá nós tentamos responder todas as suas perguntas. Então, sem muito lero lero, vamos direto ao assunto aqui para a gente fazer a jogada, analisar a live do querido presidente Bolsonaro. Mais uma live explosiva que deixou a esquerda na mão, né? Live explosiva, revelações bombásticas sobre a BIM Paralelo, Pix e o Adélio Bispo. Vamos lá direto, galera. Presidente, pela conversa, pela entrevista, eu queria fazer uma pergunta básica. Existiu alguma BIM Paralela? Por que a insistência nesse assunto? Olha, geralmente quando a esquerda acusa alguém, de uma coisa, é porque ele está fazendo essa coisa. Eu quero ver se me permite tocar num assunto que começou em 2012. Como é que funciona o serviço de inteligência brasileiro? Ninguém tem controle sobre isso. Assim, até mesmo nas inteligências, outras de segurança de estados pelo Brasil. Isso que aconteceu em 2012 é um caso, realmente, para nos preocupar. Me permite, Augusto? Em 2012, teve o impeachment do então presidente Lugo do Paraguai, que era da turma do Foro de São Paulo, e o Brasil, o governo brasileiro, na época Dilma Rousseff, não gostou disso. Ficou extremamente incomodado com isso. Então, para pressionar o Paraguai, resolveram trazer a Venezuela para o Mercosul. Agora, para trazer a Venezuela para o Mercosul, tinha que haver unanimidade por parte dos quatro que integravam o Mercosul naquele momento, que era o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. E o novo governo do Paraguai, após o impeachment, daquele padre que arranjou um montão de filhos com as pessoas, com as mulheres que iam se confessar com ele, ele sentiu, então, que tinha que afastar o Paraguai do Mercosul em afastar a unanimidade que abriu os três países que sobraram, Brasil, Uruguai e Argentina. E, assim, no governo Dilma Rousseff, eles tinham que criar meios para que Pepe Mujica deixasse o Mercosul, que Pepe Mujica concordasse com o afastamento do Paraguai. Então... Aqui, pessoal, o presidente Bolsonaro, eu não vou parar muito, não, tá? Eu cortei uns pedaços, a gente tem que parar às vezes, porque o YouTube pede para que a gente pare, né? E o presidente Bolsonaro começou falando aquilo que todos nós já sabemos, eles nos acusam do que eles são. Normalmente, quando a esquerda está apontando o dedo para a gente, é porque normalmente eles fazem isso. Ou seja, se eles estão dizendo que o Bolsonaro tem um abim paralelo, é porque eles tiveram, eles têm, são eles os responsáveis pelo abim paralelo. É basicamente isso que o Bolsonaro está explicando, e ele está mostrando para a gente detalhadamente coisas que a gente não fica sabendo, né? Coisas que são escondidas, que o Bolsonaro consegue ver alguns detalhes. Ele não pode falar tudo, mas ele está explicando muitas coisas aqui. Vamos lá. O afastamento, o novo adesão, tinha que ser por unanimidade. E Pepe Mujica não queria afastar o Paraguai. E o que eu vou te falar agora não é da minha cabeça, não é das informações que eu tive enquanto presidente, até antes de ser presidente. É baseado no livro do próprio Pepe Mujica, Uma Ovelha Negra do Poder, livro este de 2015, onde ele conta o episódio de 2012. E é uma coisa realmente inacreditável o que ele conta. Mas é bom o povo brasileiro saber dessas histórias. Então, a Dilma Rousseff tinha que convencer Pepe Mujica a afastar o Paraguai. Então, eles combinaram o encontro, mas depois decidiram que esse encontro não poderia acontecer, tendo em vista o recente impeachment do então Lugo do Paraguai. e deu um avião da Força Aérea Brasileira, como Pepe Mujica mesmo conta, foi buscar um homem de confiança de Pepe Mujica lá no Uruguai. Então, Pepe Mujica mandou o seu homem de confiança para o Brasil para conversar com o Dilma Rousseff. E eles se encontraram. Se encontraram e começou a conversa sobre como afastar o Paraguai do Mercosul. E esse homem de confiança de Pepe Mujica começou a fazer anotações. Como está no livro, a Dilma Rousseff disse ali, não anote nada, rasgue isso. Essa reunião não existiu. Até aí, até tudo bem, né? Apesar da Dilma estar cometendo um crime que está, se não me engano, no artigo 4º da nossa Constituição, que fala na não interferência em assuntos de outros países, entre outras coisas, a autodeterminação dos povos. Ela cometeu um crime em cima disso, tanto é que o Pepe Mujica botou isso no livro. Bem, e daí, como Pepe Mujica tinha que ser convencido a afastar o Paraguai? Dilma Rousseff entregou para esse homem de confiança de Pepe Mujica uma coletânea de materiais. Tinha ali fotografias, vídeos, captações telefônicos, material de arapongagem. E onde fica o mais importante nisso tudo? Esse material de arapongagem foi conseguido pelas inteligências cubana, venezuelana e abim. Ou seja, abim trabalhava junto com as inteligências cubana e venezuelana. Bem, eu tenho algumas informações, em especial, como trabalha o serviço de inteligência cubana. Então, o fato grave Dilma Rousseff se valia de cubanos, venezuelanos, da própria abim para ter os seus relatórios e atingir os seus objetivos. Então, crime o que aconteceu na época. Quem está falando isso não sou eu, agora não sou eu, é o livro aqui do Pepe Mujica. Então, começamos a falar sobre abim a partir desse momento de 2012. E podemos chegar naquilo que somos acusados agora e temos uma abim paralela. Presidente, a gente... Aqui você vê claramente o Bolsonaro mostrando, né, que a esquerda sempre foi essa nojeira, a esquerda sempre acusou a direita daquilo que eles fazem. É um papel deles. Então, está provado aí, o presidente mostra claramente que se existe uma abim paralela, é exatamente isso. Existiu na época da Dilma, na época do Lula, eles são esse perigo que existe hoje no Brasil. Como expliquei para você na nossa live de ontem, não existe uma abim paralela. O que existe é a abim e existem criminosos que certamente estavam querendo beneficiar o Lula e companhia, a esquerdalha, fazendo gravações e espionando algumas pessoas. Então, isso aí não é um abim paralelo, é criminosos que estavam usando e recebendo dinheiro com os documentos deles. Vamos aqui agora para uma outra parte interessante e a gente vai chegar aqui. Espera aí, estou pulando para essa parte aqui. Espera aí, espera aí, deixa eu botar aqui nessa parte. Espera aí. Vamos aqui nessa parte agora, vamos lá. E a Polícia Federal chegou às sete e meia da manhã aqui na Vila História de Mambucaba. E eu estava no mar, geralmente eu saio seis horas. Aqui, pessoal, só para ter um contexto, o Bolsonaro está respondendo sobre a Polícia Federal batendo em sua casa, sobre a mentira, fake news da Rede Globo de que ele tinha fugido, que o seu filho tinha um laptop da Abim, toda essa mentira, tudo que aconteceu ali na praia, o Bolsonaro explica de uma forma muito bacana e deixa tudo clarinho, clarinho o que realmente aconteceu. Vamos lá. Ele pega aquele papel e diz, aqui tem o voto impresso, não é como outros países por aí, que botou dentro da ONU. Bem, isso aí deve ter incomodado algumas pessoas por aí. Tanto é que você corrobora na tese que eu estou expondo agora, que eles trabalharam a noite toda para a busca e apreensão no dia seguinte. Não foi uma busca e apreensão que vinha sendo planejada em cima do Carlos. E a Polícia Federal chegou às sete e meia da manhã aqui na Vila História de Mambucaba. e eu estava no mar, geralmente eu saio seis horas, cinco horas, seis horas para pescar. E no dia anterior, no domingo, eu havia falado que ia pescar. Eles chegaram aqui, eu não estava aqui, estava pescando com alguns amigos meus, mais o senador Flávio, mais o deputado federal Zucco, mais o mais o vereador Carlos. O Eduardo, o outro filho meu, deputado federal, que participou da live, estava em outro local porque a minha casa tinha muita gente aqui, ele tinha um pessoal dele também, estava em uma pensão aqui próximo. Bem, a imprensa, a Daniela Lima, disse que eu fugi. Olha, a casa onde eu estou aqui, se você entrar no Google, você vai ver que não tem nenhuma casa aqui na Vila História de Mambucaba que tenha uma possibilidade de uma embarcação ou de um jet ski e sair da garagem. aqui é... não existe aqui isso, né? Eu ando, eu desloco em torno de 400 metros puxando um jet ski ou um barco para colocar no rio Mambucaba e depois ir para o mar. Então, isso não existiu. Assim como não existiu quando a Daniela Lima informações privilegiadas, segundo ela, fornecidas pela Polícia Federal, havia sido encontrado um computador da BIN na casa do Carlos. Depois foi... A própria EF falou que foi encontrada na casa de um coronel. Não é na casa de um coronel. O coronel era casado com a funcionária da BIN. Então, o computador estava com ela. E nada prova que isso faz parte do BIN em paralela essa questão. Então, são notícias plantadas. Você vê aqui, pessoal, como que eles usam de uma mentira para tentar chegar a algum tipo de factóide. Então, a Globo começa a mentira dizendo que ela tem uma revolução, sei lá, uma super, duper, duper notícia, que a polícia está fazendo isso, que o Bolsonaro foge, quer dizer, ela cria a notícia. Aí a notícia criada que ela tem o filho do Bolsonaro estava com um computador. Ou seja, tudo fazendo a população acreditar que exista um BIN paralelo. Ou seja, toda essa mentira formada pela jornalista da Globo. E foi tudo desmentido, quer dizer, tudo sem nenhuma base. Tudo, toda a base de tudo que aconteceu foi em grandes mentiras. Ah, mas o computador foi encontrado na casa do filho do Bolsonaro. Não foi. Ah, mas o computador foi encontrado na casa do coronel. não foi. O computador foi encontrado na mão de uma funcionária que tem o todo direito de ter o computador por ser uma funcionária. Quer dizer, não tem nenhum crime, não tem nada de errado, tudo normal, tudo nos conformes. Então, é basicamente isso eles querendo inventar. O tal fake news, né? Fake news do BIN, que não ajudam a esclarecer a verdade. Você pode ver, ato contínuo a isso, eu cheguei aqui por volta de 11 horas, 11 e meia, junto com o Carlos. O Carlos era objeto da busca e apreensão, mais ninguém. Então, eu apresentei com ele aqui, a PF estava decidida a pegar o material de todo mundo, inclusive do senador Flávio, e eu questionei, não está na busca e apreensão o senador, é o Carlos Bolsonaro. Ah, mas a ódio que eu tenho é pegar o material de todo mundo. se tivesse aqui, por exemplo, um amigo meu, outro mais importante, o ministro do Supremo, que eu tenho dois, eu considero amigos, dois do Supremo, teria pego também o material deles? Ou seja, vieram fazer uma pesca probatória totalmente atrapalhada, ato contínuo, daí resolveram, então, não levar o material das pessoas, mas levaram o material de um assessor meu, um tal de Tercio, que era cruzado lá atrás integral do gabinete do ódio. Mas eu sempre pergunto, me apresente uma possível matéria nas mídias sociais ou na imprensa tradicional que poderia ter sido gestada nesse tal do gabinete do ódio. Nós sabemos agora que o governo, antes disso, o PT tinha seu gabinete do ódio, até que levou uma menina ao suicídio. Aqui a gente vê mais uma vez, eles acusam a gente do gabinete do ódio, mas eles são os que têm o gabinete do ódio. Uma coisa que eu nunca vou entender é como é que um pedido de busca e apreensão é feito na casa do presidente Bolsonaro. É uma coisa totalmente ilegal, porque aqui nos Estados Unidos, quando você tem uma busca e apreensão, o juiz te dar a busca e apreensão é tipo detalhado. Na busca e apreensão tem que ter todos os lugares especificamente onde eles podem procurar. Por exemplo, se na folha, no documento não disser garagem, eles não podem entrar na garagem. Se ali não disser o quarto da criança, eles não podem entrar no quarto da criança. Tem que estar estipificado todos os lugares, estipulados, todos os lugares têm que ser investigados. Agora imagina, se você está, o filho está na casa do pai em outra praia, eu não entendo essa busca e apreensão, porque não é na casa dele, na casa do pai. Eles não têm direito de entrar na casa do pai. Então é muito complicado, mas eu não sou um jurista, não entendo as leis brasileiras e seria muito ingênuo em dizer que as leis brasileiras funcionam. Então vamos deixar como está. Vamos pular aqui para outro ponto interessante dessa live. Vamos aqui um ponto interessante que é o próximo aqui. Eu estou marcando aqui nessa parte aqui, que é interessante também. Como foi, por exemplo, a minha ida para a Rússia para conversar com o Putin. Peraí, peraí, peraí. Todo mundo sabe o nome delas, eu falaria e falaram para mim o jogo aberto aqui. Ou você pega o MDR, que é o Ministério dos Homens Regional, racha no meio criando o Ministério da Cidade e você não vai governar o Brasil. é esse tipo de pressões que você sofre. Como eu reagir a isso? Quero contar para vocês. Se for o caso, falo nomes. Para acabar com essa historinha que eu sou o homem mau do Brasil, que eu tinha uma BIM paralela, que eu queria dar um golpe, esse golpe de 8 de janeiro. Deixo claro, em dezembro, atendendo o pedido do Lula, eu nomeei os três comandantes de força ainda no meu governo. como é que eu queria dar um golpe com o comandante de força nomeado pelo Lula? Aqui, pessoal, aqui é o checkmate. Como que o Bolsonaro daria o golpe? É aquela coisa, é a pergunta que o Alexandre de Moraes tira os cabelos. Ele não consegue, ele tem medo dessa pergunta. É você olhar para o Alexandre de Moraes e falar, Alexandre de Moraes, sinta aqui comigo, vamos conversar, eu e você. Você está dizendo que foi um golpe, tentativa de golpe, tudo isso. Aí eu falo para você, Alexandre de Moraes, o Bolsonaro entregou o governo para o Lula. O Bolsonaro nomeou os três generais do Lula a pedido do Lula. Então, se o Bolsonaro quisesse dar o golpe, ele iria colocar três generais de melancias para depois dar o golpe, faz algum sentido? Se houvesse alguma tentativa de golpe, alguma possibilidade de golpe, isso seria dado ou teria acontecido antes do Bolsonaro nomear os generais de melancias do Lula e não depois. Cara, pelo amor de Deus, isso aqui é a prova de que não existe golpe. Isso aqui está comprovado. É bem simples assim. Ninguém consegue responder. Então, o Bolsonaro aqui, ele dá o checkmate nessa parada do golpe fake. Quem vai dar golpe sem força, sem arma? Essa neurose de golpe tem que acabar. Parece que uma pessoa falou que era golpe, prende gente. Eu me sinto presidiário com essas pessoas, condenado a 17 anos de cadeia, pessoas humildes. Se algum extrapolou depredando patrimônio, que pague, pô, com 17 anos de cadeia e sendo acusado como tentativa armada de mudança no Estado democrático, direito. quem vai acreditar nisso? Não só o atome da defesa teve o caráter de falar que não existe golpe sem um comandante e sem força. Nenhum tiro foi disparado. Aquela prisão de 1.500 pessoas quer dizer que 1.500 pessoas estavam programando dar um golpe e ninguém sabia de nada. Aqui também é outro ponto, né? Como que o Lula não sabia? Como é que 1.500 pessoas programam dar um golpe e a inteligência do governo atual, que é o governo Lula, não sabia de nada. Quer dizer, é muita incompetência, é muita canalice, é muita criativa, é criação de narrativa para tentar incriminar o presidente Bolsonaro. Aí é onde todos os esquemas de fish expeditions, eles procuram maneiras de incriminar o Bolsonaro em todos os lados e não conseguem achar. Vamos a essa outra parte aqui mais importante que a gente já já termina, galera. Eu sei que vai ficar um pouco mais longo o vídeo hoje, mas é importante que a gente pegue os pontos principais aqui da nossa querida live do presidente, né? Peraí, peraí, deixa eu botar aqui no ponto. Aqui. Esse aqui, deixa eu ver esse aqui. Vamos lá. Esse aqui. Para que... Quem foi a pessoa que tem imagem para tudo lá em Brasília? Qual o gabinete desse cara que queria ir? Porque você vai em Brasília, fiquei 28 anos no parlamento... Aqui o presidente Bolsonaro, pessoal, ele está falando sobre o Adélio Bispo, né? Que teve aquilo ali. Então, ele faz aqui uma revelação, é revelação bombástica, tá? Coisas que muitas pessoas não sabiam, que realmente foram reveladas agora pelo presidente Bolsonaro. Isso aqui é bombástico, preste atenção. Você apresenta lá no... na guarda, na guarda lá, né? Para onde é que você vai? Você não vai entrar aqui para não fazer nada. Você vai, vou para a comissão, vou para o deputado o Adélio havia sido filiado ao PSOL. Logo depois, Jean Wyllys, que foi eleito deputado federal, renunciou e foi embora do Brasil. Pessoal, desculpa ter que cortar vocês de novo, mas é o contexto, né? Eles falavam, quem matou a menina, né? Quem matou a Marielle? Quem matou a Marielle? Agora ninguém mais quer saber quem matou a Marielle, né? Porque começou a ver que está ligado à esquerda. Então ninguém mais quer saber. Agora a direita tem que começar a falar quem matou a Marielle. Agora uma coisa que ninguém fala é quem mandou matar o presidente Bolsonaro. Isso aí ninguém fala. Ninguém quer saber. Então você vê a canalice da justiça onde nós vivemos. Quem é que mandou matar? Quer dizer, já não querem mais saber quem mandou matar a Marielle Franco? Não querem mais saber? Não existe? Não, pra quê? E agora... E nunca quiseram saber quem mandou matar o presidente Bolsonaro. Não estou acusando dele de nada. Mas essas pontas soltas, guarda lá, né? Pra onde é que você vai? Você não vai entrar aqui pra não fazer nada. Você vai. Volta pra nada. Volta pra comissão. Volta pro deputado. O Adélio é vencido filiado ao PSOL. Logo depois, João Ives, que foi eleito deputado federal, renunciou e foi embora do Brasil. Não estou acusando dele de nada. Mas essas pontas soltas, você tem que se fazer presente. O Adélio tentou lá em Santa Catarina e foi em Santa Catarina. Foi num clube de tiro onde o Carlos frequentava. O Carlos tinha agendado atirar no clube naquele dia. O Adélio foi pra lá. Cara, olha essa revelação. Então, quer dizer que o Adélio estava a caminho do Carlos. Você sabia onde ele estava? Ok, e como é que você pode dizer que esse cara estava fazendo um trabalho sozinho se ele sabia onde estava o filho do presidente, do então candidato a presidente? Ele sabia onde eles estavam, sabia os pontos. Não vem me dizer que isso é uma coisa de uma pessoa sozinha, um lobo solitário, pelo amor de Deus. E o Carlos não foi. Graças a Deus. Eu poderia ter matado o Carlos lá pra me tirar da cabeça e sair dela e continuar sendo o candidato a presidente da República. Tem umas imagens também, em juízo de fora, na Pajeiro onde eu estava, o Adélio chega em direção ao Carlos e o Carlos sem querer entra na viatura e ele sai fora. Certamente ou possivelmente o Adélio ia matar o Carlos ali pra nos desestimular a continuar na campanha. Também o Adélio, três advogados, um com avião particular, pousou o juízo de fora no dia seguinte da facada, no dia 7 de setembro, feriado, três advogados no dia seguinte foram pra lá, um com avião particular, e esse falou que estava preocupado com a integridade física do Adélio, todos eles, né? Agora, quando você quer entrar, pede na justiça pra entrar nos telefones dos advogados, o AP interfere. Não pode. Agora, advogados meus tiveram o telefone devassado nesse inquérito, devassado pela Polícia Federal. Mais um fato, né? O telefone dos advogados ricos que vieram automaticamente a defender aquele que tentou tirar a vida do presidente Bolsonaro, não pode tocar porque o direito dos advogados, você conversa com qualquer petista, ele vai dizer pra você, não, 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 é porque o advogado tem o direito dele, mas aí os advogados do presidente, eles podem ver o telefone dele, não tem problema nenhum. É um absurdo, é um absurdo total, o negócio é absurdo. Então, o que que os caras querem? Mal ou bem, pense o que bem entender, não sei se vou estar vivo amanhã, tá? Não sei se vou estar vivo amanhã. O que que os caras querem do momento? É me tirar completamente de combate. Ah, o cara tá inelegível. Olha, Maria Corina também tá inelegível lá na Venezuela. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Qual foi o crime imputado a mim? Reuniu-se com embaixadores e discutiu o inquérito que está aberto até hoje de início de novembro de 2018 sobre... Inacreditável, né? É a mesma coisa. E aquilo que eu falei pra você da hipocrisia. O Biden quer causar sanções à Venezuela porque Venezuela, o traficante de drogas de Nicolas Maduro fez a menina inelegível. Sendo que o Biden quer fazer o Trump inelegível e o Lula fez o Bolsonaro inelegível. Ou seja, um absurdo total. Vamos a essa outra parte interessante pra gente terminar. Assim como hoje de janeiro é pra ofuscar algo que aconteceu em 2022 que não vou entrar em detalhe aqui agora. Assim como a operação de busca e apreensão na minha casa na segunda-feira foi pra ofuscar a live de domingo. Eu sou a cereja do bolo. Eles querem a minha cabeça. Vão ter só na base da arbitrariedade. Dentro de tudo, antes de eu ser candidato em 2018, durante o mandato todo, interferências muitas, mais variadas, quase toda a imprensa contra a gente. aqui o Bolsonaro faz uma revelação, o que a gente falava. Sempre quando a direita tem grande sucesso, eles criam algum tipo de coisa. O Bolsonaro tem uma live histórica que quebra todos os recordes. Dia seguinte, ele é caçado por algum motivo. Então, como o Bolsonaro hoje, ontem, desculpa, teve essa live que bombou, certamente hoje eles vão criar algum outro tipo de narrativa contra o presidente Bolsonaro. Ou seja, isso acontece todos os dias. Já é uma coisa bem previsível dessa esquerda nojenta. Então, basicamente, isso aí. Eu acho que isso aqui foram os pontos mais importantes da live do presidente Bolsonaro. Seria bom se você assistisse a live toda, mas eu sei que existem pessoas que você quer compartilhar que preferem assistir algo mais resumido. Tanto é que eu vou pegar esse vídeo aqui depois, vou cortar ele em pedaços, jogar no canal e deixar lá pedaços cortados para as pessoas conseguirem compartilhar com seus familiares que aí fica mais fácil para todos, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça que às 15 horas, quando a gente terminar essa live, você vai ser direcionado a uma live que a gente vai ter às 15 horas e ali aperte a notificação para você ser notificado quando começa e lá a gente tenta responder suas perguntas, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo e eu te vejo no próximo vídeo. Às 9 horas vamos falar sobre os Estados Unidos mas às 15 horas no outro canal é a nossa live especial. Tchau, tchau. Te vejo às 9 horas.